Conhece? Não, e tudo? Também não. Cheio de rica, né não? O que? Nasci lá pelo cabelo. O que se for? Qual problema? Qual problema? Já viu o rico namorar pobre? Oh my god! Nice! Come on, Matthias! Good job, Julio! E aí! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Oh my god! You STEM! Wow. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?